Senhoras e senhores, para a composição da terceira mesa, convidamos a professora doutora Vanessa Swellcock, que presidirá os trabalhos, e o palestrante professor doutor José Levi Melo do Amaral Júnior. Professor doutor José Levi Melo do Amaral Júnior é doutor em Direito do Estado pela USP, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP e procurador da Fazenda Nacional e chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria da Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República. Com a palavra, a presidente deste ato, a professora doutora Vanessa Swellcock. Muchas gracias. Voy a hablar en español, no hablo portugués. Voy a hablar lentamente, solamente para introducir la ponencia, quiero agradecer a la comisión organizadora deste importante evento, muy especialmente a la doctora María Isabel Guimárez de Ceyra de Rocha por esta invitación tan importante que me hace desde Colombia. Para mí es un honor estar aquí y poder participar en este importante evento en donde de la mano con el derecho comparado podemos tener ideas para fortalecer nuestros sistemas de justicia y nuestras democracias. El tema que hoy me toca moderar será el de neoconstitucionalismo y democracia que tengo el honor de oír del profesor José Levy Melo do Amaral. Muchas gracias, profesor Melo do Amaral. Thank you. Boa tarde a todos. De pronto, eu gostaria de agradecer penhoradamente ao Superior Tribunal de Justiça o convite para concorrer a mesa e conversar com todos os senhores e senhoras votantes. O que eu faço de maneira concentrada na pessoa da Sra. Ministra María Isabel Guimárez Rocha pela gentileza de ter me convidado para estar aqui com todos os senhores. Eu quero saudar todos os presentes, senhores oficiais generais, senhores militares, senhores civis e docentes aqui presentes, o que eu faço de maneira especial na pessoa do nosso professor Manuel Gonçalves Queira Filho, que teve a oportunidade de fazer a minha exposição, que terá como objeto a análise do neoconstitucionalismo, sobretudo para avaliá-lo no contexto do regime democrático tal qual praticado no direito brasileiro. Não é segredo para ninguém, mas nós vivemos uma quadra em que diversos assuntos importantes à nossa sociedade, tais como greves de servidores públicos, fidelidade partidária, fornecimento de medicamentos, reunião de casais do mesmo sexo, interrupção de gravidez em caso de anencefalia, demarcação de terras indígenas e tantos outros que poderiam ser citados, a lista seria longa. Casos esses que, em geral, são tão relevantes quanto polêmicos, esses casos têm sido objeto de disciplina por meio de decisões do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes com dispensa da mediação da lei, precisamente porque essas decisões são proferidas no pressuposto de uma omissão legislativa ou para a promoção e aplicação direta, sem mediação legislativa, de princípios constitucionais. Em geral, essas decisões, no intuito de levar a efeito a aplicação direta de princípios constitucionais sem mediação legislativa, no geral das vezes, essas decisões buscam orientação doutrinária, de modo confessado ou não, de modo consciente ou não, no chamado neoconstitucionalismo, ao menos segundo um certo neoconstitucionalismo, segundo compreendido pela doutrina brasileira. E, justamente por isso, essas decisões têm em comum gerarem um indisfarçado e vigoroso ativismo judicial. Esse estado de coisas pode e deve ser avaliado em face do conceito constitucional de democracia. É o que eu proponho fazer aqui, em conjunto com todos os senhores e senhores. Esse estado de coisas pode e deve ser avaliado em face do conceito constitucional de democracia, em especial tomando em consideração o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Brasileira de 88, que dispõe, todo poder emana do povo, que o exerce de maneira direta ou por meio de representantes eleitos. E, aqui, devemos sublinhar, e o professor Manuel Gonçalves Ferrafili sempre faz questão de fazê-lo, devemos sublinhar a última palavra, eleitos, representantes eleitos. O que, evidentemente, não é o caso dos juízes. E que bom que não é o caso dos juízes, porque, afinal de contas, juízes eleitos, justamente porque precisam fazer campanha, buscar financiamento de campanha, não têm a mesma independência que os nossos juízes concursados têm. Agora, não desejo aqui simplesmente criticar um certo neoconstitucionalismo. O que eu pretendo aqui é identificar, primeiro, os fatores que estão criando ambiente propício para o neoconstitucionalismo, e também não pretendo, muito menos, defender a supressão do controle de constitucionalidade, de maneira alguma. Mas gostaria muito de especular sobre o devido papel do controle de constitucionalidade, sobretudo, no que se refere aos limites do controle de constitucionalidade, limites esses que devem ser respeitosos à democracia, e aí, devo dizer agora, à democracia parlamentar, aquela que passa pelos representantes eleitos, que fazem a lei, o que é base, o que é elementar a ideia de Estado democrático e de direito. Agora, claro, o nosso texto constitucional, ele é muito amplo. O professor Roger, um pouco antes, discorria sobre isso também, de maneira introdutória. Há muita coisa na Constituição brasileira, e boa parte das coisas que estão na Constituição brasileira não são necessariamente constitucionais, do ponto de vista material, mas estão na Constituição brasileira, e, como tal, devem ser respeitadas essas coisas. Agora, muito no debate que haveria de ser feito pela lei e só pela lei acaba sendo feito também pela Constituição, muitas vezes com banalização do nível constitucional, o que certamente ajuda a complicar o problema. E, quanto maior a matéria constitucional, quanto mais ampla a matéria constitucional, mais espaço há para a atividade do órgão dedicado à guarda da Constituição, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. Logo, quanto maior a Constituição, quanto mais extensa a Constituição, quanto mais minuciosa a Constituição, maior é o poder de decidir do órgão que, por excelência, faz a guarda da Constituição. Sendo que, no Brasil, qualquer juiz faz a guarda da Constituição. O Supremo é aquele que, principalmente, deve fazer a guarda da Constituição. Mas o fato é que o espaço do controle de constitucionalidade, justamente por isso, é bastante amplo entre nós. Enfim, eu gostaria de desenvolver a minha exposição partindo de uma premissa conceitual, que é confessar de público como eu compreendo o direito constitucional. E aqui, eu já digo desde logo, de uma maneira muito, muito, muito tributária ao pensamento de Manuel Gonçalves Ferrafilho, que está aqui presente. Mas aqui, eu não vou esclarecer ainda qual é essa premissa conceitual. Eu quero apenas contar um pouquinho o mapa dos meus passos nos minutos subsequentes. Primeiro, uma premissa conceitual que eu pretendo fundar em duas citações que vão nos conduzir a uma primeira aproximação do problema relativo ao neoconstituição. E isso vai nos remeter a um diagnóstico. Isto posto, eu proponho identificar, caracterizar o neoconstitucionalismo que pretendo criticar. E depois, fazer alguma série de observações relativamente a este tipo de neoconstitucionalismo para, por fim, mencionar um caso da justa de estudância recente do Supremo Tribunal Federal, cujas dificuldades, na minha opinião, são diretamente decorrentes da banalização e juízo de inconsolidade própria, essa banalização, ao neoconstitucionalismo. E, por fim, uma conclusão que pretendo seja um retorno respeitoso à premissa conceitual que dará início à exposição que segue-se a partir de agora. Que se segue a partir de agora. Muito bem. Qual é a premissa conceitual da minha exposição? qual é a maneira pela qual eu vejo o próprio direito constitucional? Uma premissa que eu pretendo fortemente vinculada à ideia de Estado de direito, ou se preferirem, como diz a Constituição, uma premissa fortemente vinculada à ideia de Estado democrático de direito. Pois bem, esclareço agora. na minha opinião, no direito constitucional, na minha opinião, aqui adotando uma antiga tradição que aprendi com o professor Manuel Gonçalves e o grafismo, mas que guarda raízes muito profundas no pensamento, eu diria, do constitucionalismo e da democracia. O direito constitucional não pode ser compreendido sem recurso à ciência política. a compreensão do direito constitucional pode e deve ser interdisciplinar, a começar pela ciência política. Eu diria que o estudioso do direito constitucional que ignora a realidade política vive uma ilusão dogmática. Eu diria que esse sujeito, hipnotizado pela letra fria da Constituição, deixa escapar por entre os dedos a riqueza e a complexidade da vida política. O fenômeno constitucional não pode ser estudado a sério sem que se tome em consideração, e aí eu presto uma homenagem a Karl Levenstein, o fenômeno constitucional não pode ser estudado a sério sem que se tome em consideração a atomia do processo do poder político. Eu diria que direito constitucional à lei ou à política é tão completo e tão possível quanto o corpo sem a alma. O próprio Levenstein, fazendo uma crítica ferrenha ao positivismo do início do século XX, acusa as Constituições do início do século XX de serem Constituições escritas por professores positivistas de direito constitucional inacessíveis aos ensinamentos da ciência política. Digo eu, Constituições essas que tiveram fim trágico derrotadas que foram pelos fatos. Essa é a minha premissa conceitual, essa forma de compreender o direito constitucional dentro da realidade da política que ele pretende disciplinar. A Constituição ela não vive isolada, ela vive imersa num ambiente político e esse ambiente político mais do que pode deve ser tomado em consideração para a devida compreensão do fenômeno constitucional. Eu me propus a fundamentar essa premissa conceitual em duas citações. A primeira citação é de um politólogo americano. Bastante conhecido na cultura da ciência política do direito brasileiro num trabalho dos anos 70 Poliarquia refiro-me a Robert Dahl que num trabalho de 57 um trabalho anterior e que já tinha feito Dahl bastante afamado num trabalho sobre a Suprema Corte americana nesse trabalho sobre a Suprema Corte americana em que ele examina a Suprema Corte americana como órgão de tomada de decisão em nível nacional nos Estados Unidos ele abre esse artigo dizendo o seguinte considerando considerar a Suprema Corte dos Estados Unidos estritamente como uma instituição jurídica é subestimar o seu significado no sistema político americano. Ela também é uma instituição política uma instituição que chega a decisões sobre questões controversas da política nacional e aí ele prossegue sobretudo o que ele quer demonstrar no texto é que a Suprema Corte americana não é um órgão contra majoritário mas sim um órgão que valida as políticas da maioria legisladora nacional expressão que ele funha e que foi bastante polêmica ao tempo do artigo mas hoje parece em alguma medida casualmente bem aceita na literatura americana mas eu prometi uma segunda citação a segunda citação eu diria que é relativa ao risco do descarte da política com perda de fé nas instituições democráticas essa citação consta da parte introdutória de um livro de um professor chileno Fernando Atri um livro que ainda está no pré-lo mas que deve se chamar A Forma do Direito é um livro que está sendo elaborado já há um bom tempo pelo professor Fernando Atri e que eu confesso tenho muito desejo de ver publicado de sua forma final mas seja como for referindo-se a união com o senhor mesmo o professor Atri diz o seguinte um novo fantasma recorre à Europa minha inspiração aqui é bastante evidente um novo fantasma recorre à Europa o fantasma do neoconstitucionalismo os poderes da cultura jurídica europeia entraram numa santa aliança não para exorcizar esse fantasma mas para defendê-lo e inclusive exportá-lo juízes e advogados acadêmicos e professores de direito intelectuais italianos e juristas alemães o primeiro fantasma aquele que inspirou a colocação o fantasma do comunismo o primeiro fantasma prometia a emancipação mas degenerou no totalitarismo o segundo o fantasma do neoconstitucionalismo promete nos proteger do arbítrio mas tende a dissolução do direito na medida que o neoconstitucionalismo e daqui a pouco eu devo caracterizá-lo na medida que o neoconstitucionalismo defende sobretudo a aplicação direta de princípios constitucionais em detrimento da lei ele acaba militando em favor da dissolução da forma do direito e o direito tem uma forma muito clara é a lei ao menos uma democracia pois bem digo eu o neoconstitucionalismo incorre exatamente no erro de propalar uma compreensão do direito pelo direito com dispensa ou pior até mesmo no limite com criminalização da política parlamentar eu diria que o neoconstitucionalismo é a versão mais recente e mais elegante do direito alternativo e do direito achado na rua é exatamente por isso uma teoria individualista e aristocrática para não dizer autocrática do direito como eu pretendo demonstrar na sequência aí inclusive explicando porque que eu aproximo o neoconstitucionalismo com a versão mais recente e mais elegante do direito alternativo e do direito achado na rua depois dessas duas premissas perdão depois das duas citações no objetivo de fundamentar a premissa introdutória eu havia prometido fazer um diagnóstico por que que há no direito brasileiro espaço para uma doutrina que como será caracterizada na sequência descarta a lei por intermédio do parlamento e propala defende a aplicação direta de princípios fundados diretamente na constituição bom isso não é uma coisa muito fácil de fundamento de diagnosticar mas apenas para fins do debate me permitam fazer uma cogitação uma especulação eu diria que há razão há espaço para o neoconstitucionalismo justamente por dificuldades decisórias das instituições brasileiras e talvez talvez a culpa esteja naquilo que alguns cientistas políticos brasileiros apontam como sendo uma grande e talvez até genial originalidade da nossa prática o chamado presidencialismo de coalizão me parece me parece que o problema está justamente aí porque a ideia seria ter uma presidência da república que busca embasamento numa maioria parlamentar sendo que um personagem e outro não são eleitos no mesmo no mesmo no mesmo sistema eleitoral são eleitos no caso brasileiro por coincidência ao mesmo tempo mas de maneira dissociada ou seja sem uma sinergia natural esse estado de coisas pode ser satisfatório para um país que não precisa de governo onde é indiferente a existência de um governo com maioria parlamentar ou não mas para um país cuja tradição é de necessitar de governo convém para o bom andamento das instituições que governo e maioria parlamentar sejam umbilicalmente ligados não surjam de uma maneira dissociada mas sim de uma maneira intimamente associada para que tenham responsabilidade recíproca um para o outro e portanto possam desenvolver os seus trabalhos com naturalidade eu diria que o presidencialismo de coalizão tão elogiado por nossos cientistas políticos é na verdade uma solução ilusória e insuficiente ilusória justamente porque escamoteia essa inversão que eu estou a apontar ao invés de um governo decorrer da maioria o governo precisa formar a maioria e eu diria que é também insuficiente insuficiente porque o presidencialismo de coalizão não decorre necessariamente de uma sinergia espontânea entre maioria e governo enfim a alternativa para isso dando nome diretamente ao que eu estou a apontar a alternativa para isso seria uma parlamentarização do modelo coisa que aparentemente é um sonho distante para nós não obstante já tenhamos experimentado esse mecanismo de coerce eu poderia ficar falando uma tarde inteira sobre isso mas não é objeto da nossa conversa esse ponto é apenas o diagnóstico talvez justamente pelas dificuldades decorrentes de não haver uma sinergia espontânea natural entre governo e maioria é que surjam espaços de vácuo decisório não obstante muitas vezes seja próprio da política ou não decidir mas o fato é o seguinte a falta de decisão a falta de uma série de leis a regulamentar a constituição gera um vácuo decisório e como nós sabemos poder não conhece vácuo alguém ocupa o espaço e esse espaço tem sido ocupado no direito brasileiro pelo chamado neoconsalismo que permite um indisfarçado ativismo judicial entre nós agora feito o diagnóstico eu me propus a caracterizar o neoconsalismo ou uma certa versão do neoconsalismo que eu estou pretendendo criticar ao longo da exposição pois bem o que é esse neoconsalismo o neoconsalismo ele se funda digamos assim em dois grandes marcos e foram comentados foram mencionados ainda que em um passão na parte da manhã e o professor Manuel teve a delicadeza de apenas pronunciar o assunto e deixar o assunto para que eu tocasse com os senhores e com as senhoras o neoconsalismo se funda em dois grandes marcos um que ele chama de uma nova hermenêutica uma nova forma de interpretar o direito e um outro marco que seria uma redescoberta dos princípios bom essa nova hermenêutica eu não tenho a menor dúvida em dizer para vocês que foi muito bem examinada por um colega de faculdade um colega de docência do Norte São Francisco que falará aos senhores se não amanhã na quarta-feira o professor Carlos Bastidi Horbach essa nova hermenêutica ela aponta como características suas alguns pontos que seriam por exemplo a ideia da supremacia da constituição a ideia da presunção da constitucionalidade das leis a orientação de fazer uma interpretação conforme a constituição a ideia de uma unidade da constituição a ideia de uma efetividade da constituição e por fim a ideia de razoabilidade ou proporcionalidade na interpretação das normas constitucionais pois bem o professor Carlos Bastidi Horbach no artigo que eu devo dizer para vocês considero cirúrgico na sua precisão ele lembra que o bom e velho Carlos Maximiliano já falava sobre todas as coisas então por exemplo para citar textualmente frases de Carlos Maximiliano a constituição é a lei suprema do país ou seja falar numa ideia da supremacia da constituição não é nada de novo a inconstitucionalidade é proclamada apenas quando absolutamente necessário fazê-lo aqui Carlos Maximiliano reflete uma velha orientação americana ou seja nada de novo em falar no princípio da presunção de constitucionalidade das leis prosseguia Maximiliano tão restritivamente se interprete a linguagem da lei que se torne constitucional a medida ou seja parece aqui não com o rótulo mas a mesma ideia de interpretação conforme a constituição prosseguia Maximiliano não se interpretam as leis por palavras ou frases isoladas isso até me lembro o professor Eros Grau dizendo não se interpreta a constituição por tiras pois bem não está aqui o princípio da unidade da constituição apontado pela nova hermenêutica como uma grande novidade ou continuando com Maximiliano Maximiliano chegou a escrever da seguinte maneira vai perdendo apologistas na prática a frase de um piniano duro direito porém assim foi redida a lei e prevalecendo em seu lugar a ideia de que o excesso do direito resulta suprema injustiça ou seja Maximiliano já defendia uma espécie de juízo de equidade acerca da lei que cai exatamente na ideia da efetividade que a nova hermenêutica aponta como novidade e por fim razoabilidade ou proporcionalidade que a nova hermenêutica aponta como grande novidade pois bem Maximiliano já dizia é mistério ser compreendido o texto constitucional de modo que converta em realidade os grandes princípios de governo com equidade ora junta aqui efetividade e razoabilidade enfim não há nada de novo na nova hermenêutica ou para parafrasear o meu colega Carlos Corba a não ser que o piano fosse ele o pai da nova hermenêutica pois bem e aí vem a questão dos princípios a questão dos princípios é na verdade uma exaltação dos valores constitucionais como se os valores constitucionais fossem algo absolutamente novo entre nós não é assim a ideia de princípios constitucionais encontra parâmetros em diversas doutrinas de muito tempo não só no país não só no Brasil mas na literatura do jeito comparado o problema não é tanto a questão do princípio mas é o uso ou abuso da ideia de princípio ou pior a banalização dos princípios e aí me permitam citar o professor Manuel Gonçalves Queira Filho que num artigo bastante crítico o consonalismo escreveu a prevalência do princípio sobre a regra consiste na transformação do arbítrio em princípio jurídico em detrimento da reacionária segurança jurídica em detrimento da superada democracia representativa numa ironia muito fina relativamente a consequências do neoconsonalismo pois bem o grande drama o grande drama aqui é a banalização de certos princípios em detrimento de regras como se princípios fossem mais importantes que regras não é assim que a coisa funciona e é muito engraçado de ver o neoconsonalismo exaltando o papel dos princípios em detrimento das regras e esquecendo que muitas vezes para não ver na grande maioria das vezes as regras prevalecem em relação aos princípios é o que eu tento demonstrar para os senhores na sequência mas não é antes sem dizer o seguinte vamos pegar um exemplo de princípio constitucional princípio entre aspas banalizado na nossa literatura e na nossa jurisprudência dignidade da pessoa humana como essa dignidade da pessoa humana nem sequer é princípio é muito mais do que isso na constituição o constituinte foi sábio a dignidade da pessoa humana é fundamento da nossa ordem constitucional é um fundamento da nossa ordem constitucional mas virou na boca do neoconsonalismo um princípio pois bem o maior perigo que existe na banalização dos princípios é a vulgarização da dignidade da pessoa humana sobretudo como fonte de aplicação direta de valores constitucionais sem mediação legislativa explico cito cito aqui um outro grande professor da faculdade de direito de larga de São Francisco ministro Eros Grau ministro Eros Grau por exemplo quem quiser depois conferir na DPF 101 menciona uma pequena obra de Schmitt chamada tirania dos valores onde Schmitt enfoca justamente o drama da aplicação direta de valores ou podemos dizer aqui também de princípios constitucionais nos seguintes termos valores constitucionais podemos executar tranquilidade de princípios constitucionais são normas caracterizadas por vagueza tal que são tomados de maneira bastante subjetiva e nisso quando um sujeito afirma um valor de outro lado outro sujeito pode afirmar um valor oposto e nesta contraposição de valores o conflito é inevitável porque a carga de subjetivismo é muito grande só há uma maneira de arbitrar esse potencial conflito por meio da lei e é aí que entra a importância da mediação legislativa a mediação legislativa existe para prevenir conflitos entre compreensões dispares entre valores e é assim que se faz de uma democracia e Schmidt bem ao seu estilo conclui da seguinte maneira se nisso o legislador falha não há ninguém que possa substituí-lo um jurista que se empenha em se tornar um atuador imediato dos valores constitucionais deveria parar para pensar no que está fazendo pois bem infelizmente entre nós e aqui eu cito outro professor do Largo São Francisco o professor José Reinaldo Lima Lopes a dignidade da pessoa humana virou um verdadeiro abracadabra jurídico tudo se resolve por ela em detrimento sem nenhum tipo de cerimônia em detrimento da lei resolve-se tudo pela aplicação direta dos princípios constitucionais e muito bem pode-se fazer isso por meio da dignidade da pessoa humana como marco decisório por excelência pois bem quem fez uma crítica a ponto de sintetizar os grandes dramas do neoconstitucionalismo foi um professor gaúcho Humberto Ávila crítica essa que o professor Manuel Gonçalves Ferra Filho qualificou como demolidora se eu bem me recordo a palavra empregada pelo professor Manuel e o professor Humberto é muito didático na maneira de caracterizar e criticar o neoconstitucionalismo eu vou me valer na sistemática pela qual ele caracteriza o neoconstitucionalismo para fazer a crítica diz o professor Humberto Ávila o neoconstitucionalismo se caracteriza por quatro mudanças na compreensão do direito primeiro da regra ao princípio segunda da subsunção à ponderação terceira da justiça geral à justiça particular quarta do poder legislativo ou do executivo como queira ao poder judiciário da regra da regra ao princípio mostra digo eu por favor não impute o que eu vou dizer agora ao professor Humberto da regra ao princípio a ideia de que a regra vale menos o princípio vale mais a construção é principiológica isso mostra que o neoconstitucionalismo não sabe contar basta abrir a construção brasileira e verificar quantas regras ela tem e quantos princípios ela tem é evidente que a nossa construção não pode ser classificada como princípio lógica ela tem princípios como várias outras construções tem princípios inclusive a construção americana primeira das construções do tempo moderno alguém poderia contraditar não, mas a ideia é que os princípios valem mais do que as regras isso não é verdade e aqui eu não vou fazer teoria eu vou dar um exemplo a nossa construção como construção democrática que ela é ela adota um princípio elementar da democracia um princípio básico da democracia o princípio da igualdade no voto cada cabeça um voto cada pessoa ou melhor cada cidadão cada cidadã cada cidadão tem um voto isso é um princípio que a nossa construção adota sem nenhuma dúvida está adotado no artigo 14 caput da constituição só que esse princípio cede a uma regra a regra segundo a qual na câmara dos deputados nenhum estado tem menos do que oito e nenhum estado terá mais do que setenta deputados de modo que quem tem domicílio eleitoral em São Paulo tem um voto bem menor no peso do que quem vota nos estados que artificialmente tem oito deputados estados como Amapá Roraima e outros estados do norte em especial ou seja nós temos o princípio da igualdade no voto mas por um meio por força de uma regra constitucional que prevalece não há o que fazer aqui é uma regra constitucional originária é tão importante quanto o princípio que ela abre exceção por força de uma regra constitucional originária certamente o princípio da igualdade no voto é relativizado e bastante relativizado entre nós da subsunção à ponderação essa caracterização que faz o neoconstrualismo agora prepondera a subsunção agora prepondera a ponderação em detrimento da subsunção também é equivocado por quê? porque a aplicação generalizada da ponderação subverte a hierarquia inerente à ordem jurídica justamente porque descarta a lei em favor de uma aplicação direta da constituição cujos princípios são ponderados na aplicação e na solução dos casos concretos da justiça geral à justiça particular talvez esse seja um dos maiores defeitos em termos de consequências do neoconstrualismo porque o neoconstrualismo labutando em detrimento da lei ele quer fazer a justiça no caso concreto e aí ele acaba prejudicando a justiça no gênero e como sintoma como causa instrumento como instrumento para fazer fluir o neoconstrualismo a prevalência do judiciário em detrimento do legislativo e do executivo também é um dado equivocado que o neoconstrualismo prega não só em face das três colocações anteriores porque uma maior participação do judiciário em detrimento dos demais poderes acaba justamente resultando no ativismo judicial que denunciava mais cedo centrado na constituição mais uma vez digo eu em detrimento da lei é justamente por isso é justamente por isso que eu disse não faz muito parece possível sustentar que o neoconstrualismo é uma doutrina individualista aristocrática e autocrática individualista porque se dedica sobretudo ao caso concreto na medida em que privilegia a justiça particular em detrimento da justiça geral por meio do poder judiciário em detrimento do legislativo precisamente por isso é uma doutrina aristocrática pois confia a revolução a juízes que são investidos na magistratura por meio de concurso ou seja são escolhidos por seus reconhecidos méritos não tem nada de mal nisso é algo muito bonito dá independência para a magistratura mas daí decorrem limites que não podem ser desconhecidos enfim o neoconstrualismo é uma doutrina autocrática porque se funda em si mesma a começar pela ideia de legitimação pela própria argumentação levada a efeito em outras palavras quando se admite a legitimação da decisão neoconstrualista proferida por o juiz adepto do neoconstrualismo decorrendo essa decisão da fundamentação que venha a ser feita pelo próprio magistrado há nisso uma fundamentação uma legitimação circular que configura que configura o que eu estou dizendo um fundamento um alto fundamento autocrático agora para não dizerem que isso é coisa de um de um professor conservador eu gostaria de referir aqui uma observação serena talvez a minha não tenha sido insuspeita talvez a minha também não tenha sido mas eu gostaria de referir aqui uma observação serena e insuspeita feita por José Joaquim Gomes Canotilho apontando a ocorrência de um dirigismo jurisprudencial expressão tudo isso referindo-se Canotilho ao direito brasileiro excusado será dizer leio Canotilho excusado será dizer que a jurisprudência criadora de medidas ou definidora de quadros normativos coloca muitos dos problemas que a doutrina brasileira vem estudando a propósito do ativismo judiciário a questão fulcral é a de saber se o dirigismo jurisprudencial não assenta numa auto autorização ou autolegitimação normatizadora sem fundamento constitucional pergunta-se pois se este dirigismo não extravasa dos limites da própria jurisdição em termos institucionais e em termos materiais manejando uma fonte do direito que não está rigorosamente prevista na Constituição acresce que nos termos em que elas são autonomizadas as medidas normativas são normas de um reino intermédio que não pertence ao reino dos três poderes a crítica é muito dura no campo metodológico as medidas normativas produzidas por este novo reino tendem a cimentar um novo positivismo o positivismo judicial no neoculturalismo positivista para Canotil em que a interpretação da Constituição é substituída pela interpretação da jurisprudência constitucional mais do que isso a vinculação pela Constituição é substituída pela vinculação da medida jurisprudencial normativa o defensor calzeniano da Constituição terá ganho certo de dono da Constituição eu gostaria de ilustrar o que eu falei com o caso da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mas não sem antes fazer o elogio da justiça militar talvez justamente porque a nossa justiça militar seja militar e ligada àquilo que é mais próprio do mundo militar a disciplina a nossa justiça militar longe está dessa realidade ela é respeitosa da lei e da Constituição não é da Constituição é da Constituição e da lei da lei e da Constituição a lei que faz a mediação entre a Constituição e nós cidadãos agora infelizmente essa forma do direito tem se deteriorado não só em certos tribunais brasileiros mas eu diria na própria cultura brasileira porque o canto da sereia do neoconsonismo é encantador hipnotiza ele chama nós estudantes de direito advogados promotores juízes chama nós a revolução já que a política não faz a revolução vamos nós fazer a revolução só que isso subverte a organização dos poderes e justamente num país que pode e deve se orgulhar de uma Constituição que com todas as dificuldades que ela enfrentou soube se fazer normativa então no momento que o neoconsonismo chega no Supremo Tribunal Federal nós podemos e devemos ficar preocupados e gostaria eu de dar um exemplo dessa minha preocupação fazendo referência a uma uma decisão recente eu diria até curiosa para não dizer pitoresca do nosso Supremo Tribunal Federal que exige uma contextualização e pediria que tivessem um pouquinho de paciência comigo para que eu faça a devida contextualização e aí a crítica que me parece cabível refiro-me ao problema dos precatórios Supremo Tribunal Federal nos anos no iniciozinho dos anos 2000 fez valer uma determinada compreensão acerca do pagamento de precatórios é uma decisão famosa em duas intervenções federais do Estado de São Paulo relatadas pelo ministro Gilmar Mendes basicamente o que se disse naquele caso foi o seguinte olha o não pagamento de precatório teoricamente é descumprimento de uma ordem judicial a ordem de pagar o cidadão credor do Estado porém fazer uma intervenção federal aqui seria uma medida desproporcional à situação porque via de regra o governador que não paga precatório ele não paga com dólar ele não paga porque ele tem várias outras coisas para pagar ele tem que pagar servidor público ele tem que alocar dinheiro na educação tem que alocar dinheiro na saúde então não é uma questão de não vou pagar porque não quero pagar não é porque há outras coisas para fazer a frente então pior do que isso fazer uma intervenção federal na situação seria sacar o governador ou sacar o secretário de fazenda para colocar um interventor que ficaria sujeito às mesmas contingências então não tem cabimento uma intervenção federal aqui seria uma demasia eu estou absolutamente de acordo com essa decisão agora essa decisão ela implicou uma consequência bem clara não paga o precatório não tem sanção o fato é que a comunidade jurídica brasileira se colocou a buscar alternativas ao mecanismo originário de precatórios houve várias emendas relativamente ao artigo 100 da constituição brasileira de 98 provavelmente o artigo mais emendado da história do consonialismo ocidental pelo menos quatro emendas consonais se sucederam relativamente ao artigo 5 algumas foram declaradas inconstitucionais o fato é que houve um momento em que um presidente do supremo tribunal federal ministro nelson robin debruçou-se o problema e como presidente do supremo tribunal federal propôs um novo texto ao congresso nacional que acabou virando a emenda constitucional nº 62 de 2009 que foi declarada inconstitucional pelo supremo tribunal federal porque aqui não importa entrar nos detalhes da emenda o que me interessa o que importa destacar aqui são os fatores pelos quais ela foi declarada inconstitucional a emenda nº 62 foi declarada inconstitucional porque ela ofendia bom só por curiosidade o primeiro elemento que ela teria ofendido da constituição seria o devido processo legislativo devido processo legislativo esse não foi acolhido foi o único que não foi acolhido por quê? porque a emenda proposta de emenda constitucional tem que ser aprovada duas vezes na câmara duas vezes no senado no senado ela foi aprovada duas vezes no mesmo dia houve uma hora de diferença entre o primeiro turno de votação e o segundo turno de votação diga-se passagem uma prática parlamentar que acontece com base em práticas regimentais ou seja não há ofensa na constituição aqui bom esse tal de devido processo legislativo não foi acolhido pela maioria do supremo mas todos os demais fatores que eu mencionarei a partir de agora foram acolhidos pela maioria do tribunal postulado da separação de poderes superioridade processual da parte pública valores do estado de direito do devido processo legal do livre e eficaz acesso ao poder judiciário e da razoável duração do processo por fim princípios da moralidade o relator fazendo uso de uma expressão que na minha opinião é própria da seara política partidária ele disse que a emenda era uma emenda do calote então ofendia o princípio da moralidade da impessoalidade e da isonomia todos esses elementos foram acolhidos pela maioria do supremo tribunal federal e aí o supremo alguns dias depois se apercebeu o seguinte bem ou mal a emenda 62 estava proporcionando fluxo de pagamento inclusive alguns estados que eram devedores eu não vou usar eu poderia usar a expressão contumaz aqui mas alguns estados que estavam muito devendo precatórios estavam com perspectiva de terminar de pagar os precatórios em 2018 ou 2019 por força de uma mecânica de pagamento bastante inteligente gestada dentro do próprio supremo e convertida em emenda constitucional pelo congresso nacional o fato é que alguns dias depois muitos cidadãos dirigiram ao supremo e disseram assim supremo eu estava recebendo parceladamente mas eu estava recebendo o meu estado parou de me pagar e aí o supremo se apercebeu que declarando em constitucional emenda 62 que bem ou mal proporcionava fluxo de pagamento voltava-se ao estado anterior dos precatórios tal qual constitucional originária previa que segundo o próprio supremo implicava no seguinte não paga não tem sanção e aí o supremo começou a debater a possibilidade de fazer uma modulação no tempo nos efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade e a situação foi tão desesperadora que o relator deferiu a modulação no tempo da inconstitucionalidade em um espaço monocrático engraçado que aqui aconteceu o que previa um dos ministros vencidos no julgamento de mérito da inconstitucionalidade da emenda 62 cinco ministros ficaram vencidos ministro Gilmar Mendes ministro Dias Toffoli ministro Teori Zavascki e em menor medida mas também ficaram vencidos ministros Marco Aurélio e ministro Ricardo Lewandowski ministro Teori Zavascki disse desculpem mas fazer a declaração de inconstitucionalidade aqui é voltar ao sistema anterior cuja consequência é não pagar consequência disso foi o tribunal se debruçar na hipótese de modular no tempo os efeitos da inconstitucionalidade proclamada e faz duas ou três semanas o tribunal se reuniu para fazer a modulação e a proposta de modulação é a emenda 62 vale até 2018 ou seja a lei inconstitucional mas os precatórios continuam sendo pagos de um modo que a emenda 62 na prática será cumprida integralmente ou quase integralmente o diagnóstico que eu faço disso e agora eu parto para a minha conclusão o diagnóstico que eu faço disso é que só tem uma explicação para essa situação é a banalização do juízo de inconstitucionalidade inconstitucionalidade é uma coisa muito grave para ser dita feita de maneira banal vulgar fácil fazer a declaração de inconstitucionalidade de uma maneira vulgar banal fácil leva a esse tipo de situação perplexidades em que o próprio tribunal de repente acaba diante de um beco sem saída eu gostaria de iniciar minha conclusão dizendo que o neoconsualismo renova aquela frase do Chief Justice americano Charles Evans Huggs Charles Evans Huggs melhor dizendo ele é conhecido pela frase segundo a qual a constituição significa aquilo que a Suprema Corte diz que ela significa essa frase infelizmente ela é traduzida adaptada e repetida de uma maneira robótica por certa literatura brasileira em especial pelo neoconsualismo brasileiro e eu diria que a doutrina brasileira que assim faz não se dá conta que ela é severamente criticada na própria literatura americana por exemplo Larry Kramer segundo Kowal para controlar a Suprema Corte necessitamos primeiro reclamar a constituição para nós mesmos nós cidadãos isso significa repudiar publicamente os justices que dizem que eles e não nós povo possuem a máxima autoridade para dizer o que significa a constituição enfim digo eu me parece parece-me muito importante fundamental necessário um empenho máximo para evitar um salvacionismo neo-individualista gerado pelo neoconscionalismo em detrimento da ordem institucional democrática e do seu arranjo institucional o que pressupõe perseverar em profundo respeito às estruturas parlamentares desse respeito decorre também uma necessária atitude judicial de humildade frente às estruturas de tomada de decisão democrática o neoconscionalismo que eu pretendia avaliar não me parece amigo da democracia ao contrário pelo menos não parece amigo da democracia acolhida pela Constituição Brasileira de 18 que é a democracia parlamentar representativa até que se prove o contrário é essa que a Constituição adota logo o neoconscionalismo ao menos esse criticado justamente porque subverte a organização dos poderes e a pequena representação popular revela-se na minha opinião inconscional era isso que eu gostaria de dizer mais uma vez na presença da ministra Maria Elizabeth Rocha agradecer a oportunidade para estar aqui e é muito cativante vir ao Superior Tribunal Militar já que guardo raízes bastante antigas com as Forças Armadas Brasileiras eu que fui aluno de Colégio Militar de Porto Alegre as lembranças que trago da juventude do pátio Plácio de Castro me são ainda muito vivas e voltar a um ambiente militar que converge com o ambiente no qual agora labuto que é o do direito e é muito gratificante então a todos muito obrigado boa tarde apesar do avançado da hora queremos saber se há alguma pergunta antes de atendermos as perguntas nós queremos passar novamente a palavra para os seus comentários a professora doutora Vanessa Swellcock muitas gracias novamente graças a a comissão organizadora e a ministra de Maria Isabel por esta importante invitación me sinto muito obrigada a esta muito honrada de estar aqui e tenho muitas perguntas que fazer que fazer acho que vou fazer quatro comentários grandes a la ponência de justiça em nossos países em nossa region que ponen grandes retos a sociedades postmodernas do latino a ponência do professor nos trae a reflexionar sobre quatro temas como crear as relaciones entre o governo e as maiorias como fazer que as mayorias hagan parte de as decisões como lograr equilibrios entre as mayorias e as minorias parto de uma premisa os jueces são também membros do povo e se bem não podem legislar podem moderar a interpretação da Constituição e da lei para aproxer que o neoconstitucionalismo ofrecer uma visão autoritária autoritária mas também ofrecer uma oportunidade para aplicar quando não há lei aplicável ao caso a Constituição não se trata de que os princípios estem por encima das reglas se trata de que os princípios se aplicarão quando não há regla aplicável ao caso de essa maneira creeria eu o constitucionalismo colombiano ou o neoconstitucionalismo colombiano também se pergunta sobre se ele é dable ao o legislar ou usurpar as funções do legislativo eu acho que não mas também acho que devemos perguntar por que está acontecendo isso em nossas sociedades latino-americanas por que nossos jueces estão usurpando esses poderes e também perguntar sobre como revitalizar nossas democracias que são seladas em nossos pactos constitucionales envolvidos em nossos pactos constitucionales eu gostaria de abrir o as perguntas que podem vir da audiência e do professor agradecendo a sua apresentação eu gostaria de sublinhar a palavra que a senhora presidente da mesa pregou para se referir ao constitucionalismo uma ameaça ao direito e é isso mesmo a senhora quer passar as perguntas Boa tarde a todos e particularmente eu quero cumprimentar a ministra Maria Elizabeth Maranhense Teixeira Rocha vamos proporcionar esse ambiente democrático de debate de ideias e de aprendizado professor eu vi a exposição do eminente mestre de forma respeitosa e democrática vale dizer respeitando as diferenças e a democracia é o sério da democracia está justamente a respeitar o outro como ele não é mas me surpreendeu na sua exposição a ausência de uma palavra que a meu ver é de extrema importância que é a palavra legitimação o senhor falou na origem do poder que é o povo segundo o artigo primeiro da constituição todo o poder em seu nome será exercido muito bem a partir dessa formulação a minha compreensão é que as decisões judiciais a interpretação da constituição a aplicação da constituição ela só será legítima quando atender esses anseios essas necessidades colocadas na constituição através dos representantes do povo vale dizer se uma decisão judicial não for capaz de atender o povo e ela faz através da operacionalização da constituição eu tenho para mim que a jurisdição constitucional é uma alternativa natural e hoje eu me desculpe mas eu acho que o fenômeno da jurisdição constitucional é um fenômeno universalmente aceito creio que ninguém mais questiona esse respeito mesmo o professor canotilho quando ele fala na constituição dirigente ou seja das normas de eficácia contida segundo ele a constituição dirigente morreu mas eu quero dizer que a constituição não é uma carta de promessas o que está na constituição é a lei maior e ela tudo que está na constituição é para ser cumprido é para ser aplicado daí porque a jurisdição constitucional hoje dispensa intermediação da lei porque senão ela ficaria uma carta de promessas por exemplo a constituição diz que o cidadão tem direito à saúde e daí se o judiciário não viabilizar através de sua decisão o direito à saúde ao cidadão ficará uma promessa a constituição diz que o cidadão tem direito à educação e daí ficaria uma promessa não então se o puder judiciário não acionar esse dispositivo ele fica sem eficácia fica como uma promessa e a constituição não é uma promessa outra coisa professor a respeito da interpretação silogística ou a interpretação subsuntiva a meu ver esse modo de interpretação não atende às necessidades de uma sociedade que se transforma a todo momento e a toda hora e daí daí porque o nosso cientista alemão Roberto Alexi criou o problema da razoabilidade e da proporcionalidade que são instrumentos de aplicação de direitos de interpretação de direitos que vem justamente atender quando o processo substitutivo não for capaz de fazê-lo eu gostaria de continuar mas a presidente da mesa está me empoderando e eu vou devolver a falar aqui mas professor eu estranhei muito essa colocação que o senhor faz do neoconstitucionalismo no sentido de que ele não é um instrumento que pode seguir a democracia que ele não é um instrumento que pode seguir o Estado que ele é um instrumento que pode seguir o povo pelo contrário na minha percepção na minha compreensão eu sou desculpável pelo contrário o neoconstitucionalismo justamente é um instrumento que vem justamente através de viabilização da construção atender as necessidades da sociedade do povo afinal de contas é o titular primário de todo e qualquer poder doutor não há o que desculpar como o senhor mesmo falou de início nós estamos numa democracia o senhor pensa o que o senhor quiser eu penso o que eu penso pediu o que eu penso e é simples assim que bom que é assim agora legitimação foi de fio a pavio na minha exposição a ideia de legitimação esteve presente de ponta a ponta na minha exposição a legitimação é um conceito comparativo quem tem mais legitimidade democrática segundo o artigo primeiro parágrafo único da constituição um deputado um senador a sua excelência a presidenta da república ou um juiz que foi escolhido aristocraticamente num concurso público com todos os seus méritos veja eu lhe escutei o senhor deixa eu concluir agora vamos a questão da hierarquia nós estamos num ambiente militar generais não dão ordens diretamente a soldados e há uma lógica nisso as ordens são dadas com uma série de intermediação hierárquica passando por coronéis majores denentes muito bem a lei é o coronel a constituição é o general tem que ter intermediação sim e é isso que o congresso nacional faz e um juiz não pode negar essa intermediação e é por isso que eu digo e repito o neoconsalismo é inconscional ao menos o brasileiro em que tenta convencer o supremo tribunal federal a colocar de lado o congresso nacional e fazer valer a constituição de maneira direta a constituição tem que ser desenvolvida por meio de leis e que bom que nós temos quem pense assim no Brasil e que bom que há pessoas no exterior que são acusadas de neoconsalistas tipo o professor canotilho que se revolta contra isso hoje porque o professor Zagrebelski é o outro que é tido como neoconsalista e ele é muito claro ao dizer o papel vejam só não é o reacionário que está dizendo o professor Zagrebelski o papel da judicião constitucional é desfazer a lei constitucional deixar o campo aberto para o legislador tentar de novo não para ela tentar de novo é a minha opinião doutor eu ficarei muito contente se o senhor aceitasse minha opinião quanto a legitimação do magistrado professor a legitimação formal decorre da conção e a legitimação material decorre da respeitabilidade das suas decisões doutor eu não tenho a menor esperança em convencer então no caso o que está se vendo no Brasil é uma crise de legitimidade e representatividade e este congresso não tem justamente essa legitimidade e essa representatividade daí o ponto está na rua enfrentamento do poder de diário eu gosto muito do debate que bom que nós estamos debatendo agora eu não tenho a menor expectativa de convencer por favor não tenha a expectativa de me convencer agora uma última colocação eu posso dizer o que eu quero fazer é que nem futebol é que nem futebol eu quero ver quando eu sento na frente da televisão o Romário fazendo gol o Neymar fazendo gol o Messi fazendo gol eu não quero ver o Arnaldo César com ele fazendo gol gol no Brasil eu quero ver a presidenta Dilma fazer eu quero ver os parlamentares fazer eu não quero ver o Supremo Tribunal Federal fazendo gol eu quero que ele seja árbitro da partida é isso é assim que eu ensino para os meus alunos talvez eu esteja errado mas eu gostaria de ser respeitado naquilo que eu penso como eu respeito o senhor naquilo que o senhor eu respeito e o que você pensa o senhor o senhor o senhor Obrigado.